Como desativar a opção que muda de cor o teclado no smartphone Samsung A15 5G? Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção gerenciamento geral. E aqui você seleciona a opção configurações teclado Samsung e depois seleciona a opção teclado de alto contraste. Se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, se você ainda não é inscrito inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.